Muitas novelas fazem grande sucesso, mas apenas algumas ficam guardadas para sempre na nossa memória. Quero ser a rainha do sucato do Brasil! Lucateiro! Vamos, Betinho? Coisas de Laurinha! Eu, eu! Eu, eu! Vamos, vai, beijo no mamai! Cuidado! De segunda a sexta, Rainha da Sucata, em Vale a Pena Ver de Novo.